Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Richard Rios, sucesso nas redes sociais, reencontra Flamengo atrás de retomada no Palmeiras. Volante colombiano quer provar que pode ser mais que uma atração nas redes sociais do Verdão. Sucesso fora dos gramados. Grande personagem do Palmeiras na atual temporada, o volante Richard Rios vem chamando a atenção principalmente fora dos gramados. Com seu carisma altíssimo, o colombiano de 24 anos tem feito muito sucesso nas redes sociais, ajudando o engajamento do próprio clube a crescer nas plataformas. Rios vive um fenômeno tão grande que durante a disputa da Copa América, a alta busca de colombianos pelo TikTok do Palmeiras obrigou o Alviverde a fazer um vídeo em espanhol para apresentar a equipe aos torcedores sul-americanos. O efeito Richard Rios fez o Palmeiras bater os 4 milhões de seguidores. Olá, bem-vindo você que chegou aqui. Creio que o motivo de vocês estarem aqui é Richard Rios e nossos jogadores. Sim, nós gostamos de fazer edits de Richard Rios. Sim, estamos aprendendo a falar espanhol para falar com vocês, dizia ao começo do vídeo. Richard Rios não gosta. Mas mesmo sendo um sucesso, Rios não gosta de comentar sobre o assunto. As pessoas que trabalham ao seu redor tentam mostrar a importância para ele, que se contentem em ser apenas um sucesso de engajamento a partir de conteúdos produzidos por outros perfis. Vídeos de dancinhas são a grande atração e os mais vistos do Palmeiras no TikTok, por exemplo, têm o colombiano como atração. Três desses somam 35,7 milhões de visualizações. Entretanto, se nas redes sociais o volante é protagonista, dentro de campo o Rios ainda tenta resgatar o bom futebol com a camisa do Palmeiras. Um dos maiores destaques da Copa América, o colombiano não é titular do Verdão e a sensação do momento é de estar tentando retomar seu espaço, principalmente após o desempenho da equipe contra o Vitória no último sábado, 27. Rios enfrenta a concorrência de Zé Rafael e busca espaço no elenco de Abel Ferreira justamente para enfrentar sua ex-equipe, o Flamengo, que se enfrentam nesta quarta-feira, 31, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Vice-campeão da Copa América, o volante teve seu nome veiculado como possível alvo de clubes europeus, mas o Palmeiras não quer negociar o meio campista. Desde sua volta, o colombiano esteve em dois jogos, sendo reserva contra o Fluminense e titular contra o Vitória, ambos derrotas para o Verdão. Foi no Flamengo que Rios começou a ter espaço no campo, após atuar pelo futsal da equipe carioca. Na modalidade, chegou à seleção colombiana e chamou a atenção de PC de Oliveira, icônico treinador do futsal brasileiro. Em 2018, já pelo Mengão, foi campeão sub-20 e estreou pelo profissional em 2020. Sua terceira partida foi, curiosamente, contra o Palmeiras. Na metade de 2021, o mais querido decidiu emprestar o jogador para o Mazatlan, mas uma lesão tirou o volante dos gramados por sete meses. Voltando ao Brasil, foi negociado com o Guarani. Em 2023, após um bom paulistão, o Verdão desembolsou seis milhões de reais por 60% de seus direitos econômicos. Negociações entre Palmeiras e Flamengo. A rivalidade desta quarta-feira, 31, construída nos últimos anos, também ganha mais um capítulo fora das quatro linhas. O Verdão está atrás de Gabigol, atacante do Mengão, com uma novela que se estende por muitos capítulos. Segundo a Itatiaia, o Palestra confirma ter enviado uma oferta de pré-contrato para o atacante, mesmo que o staff do jogador recuse a investida. Na reta final de seu contrato com o Flamengo, Gabigol recusou a última proposta de renovação enviada pelo Mengão. Palmeiras de Abel precisa superar marca amarga no Maracanã para vencer o Flamengo. Última vitória do Verdão no Maracanã foi contra o Santos por 1 a 0, na final da Copa Libertadores de 2020. Flamengo x Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, 31, às 20h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil 2024. O Verdão tenta abrir vantagem no primeiro duelo da competição. O time de Abel Ferreira vai para o jogo sem o jovem Estevão, um dos destaques da equipe na temporada e uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O jogador teve uma entorce no tornozelo na derrota para o Vitória. Mas duas novidades podem aparecer entre os 11 titulares em relação à partida anterior, são eles, Mike e Murilo. O lateral direito foi poupado no fim de semana devido a um edema muscular. Já o zagueiro está em transição física após um entorce no tornozelo. Palmeiras no Maracanã. Para tentar sair com uma vantagem na partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o Palmeiras precisa quebrar um tabu de oito jogos sem vencer no Maracanã. A última vitória foi contra o Santos por 1 a 0, na final da Libertadores de 2020. Desde então foram oito jogos, cinco derrotas do Verdão e três empates. Em 2024, perdeu para o Fluminense por 1 a 0 no estádio. No histórico geral no estádio, o Palmeiras tem 155 jogos, 52 vitórias, 37 empates e 66 derrotas. Contra as equipes cariocas, o último triunfo aconteceu em 2015, contra o próprio Flamengo por 2 a 1. Depois disso, os times se enfrentaram outras sete vezes no Maracanã, com quatro vitórias rubro-negra e três empates. Palmeiras fora de casa. Além de tentar melhorar o desempenho no Maracanã, o Palmeiras tenta ter bons resultados jogando como visitante. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Alviverde venceu o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque e empatou fora de casa. Já nos últimos quatro jogos disputados no Campeonato Brasileiro, a equipe de Abel Ferreira vem de péssimos resultados atuando fora de casa, com três derrotas e um empate. Palmeiras coloca elenco à prova após cobrança para a sequência mais difícil da temporada. Jogadores terão quase dez jogos seguidos muito complicados e poderão ver ano acabando em agosto. Dão conta? Nesta próxima quarta-feira, 31, começa uma das sequências mais complicadas para o Palmeiras dos últimos anos. Mas o Verdão entra no momento mais duro do ano, longe de viver seu melhor momento. Após duas derrotas seguidas no Brasileirão, para times da zona do rebaixamento, o elenco precisará ter sua força colocada à prova. Com pouco mais de R$ 190 milhões de investimento em contratações para a temporada, Abel Ferreira tem em suas mãos um dos grupos mais fortes dos últimos anos no comando do Verdão. Porém, o desempenho antes das disputas decisivas pela Copa do Brasil e Libertadores, além de outros jogos pesados pelo Brasileirão, deixaram a desejar. Usando os titulares, o Palmeiras entrou muito mal e perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Já no último sábado, 27, poupou e viu Vitória vencer no Allianz Parque por 2 a 0. O Verdão não perdia dentro de seu estádio havia 20 jogos, desde outubro de 2023. Problemas para o Palmeiras. O último jogo ainda culminou na perda de Estevão, jogador mais criativo do elenco, com sete gols e cinco assistências, que sofreu novo entrose no tornozelo esquerdo. Mas a falta de postura incomoda. Na partida contra o Fluminense, o auxiliar João Martins já havia criticado isso e contra o Vitória, Abel voltou a cobrar isso. Nos resta trabalhar, ver realmente os jogadores que querem, que são responsáveis, que têm muita vontade de jogar e escolher aqueles que são os melhores para nos voltar a dar vitórias. Após a derrota no vestiário, o treinador adotou um discurso mais duro com seus atletas, por sentir que alguns não entregaram o máximo em campo. A cobrança e a queda de desempenho podem indicar mudanças dentro de campo. Além de Estevão, Maurício também não entra por já ter jogado a Copa do Brasil pelo Internacional. Essa história está longa demais. A novela envolvendo o Gabigol do Flamengo e Palmeiras está cada vez mais bizarra. Desta vez, o apresentador Benjamin Beck, da CNN, afirmou que o atacante do Mengão já teria tudo acertado com o Verdão para chegar ao Alviverde na temporada de 2025. Mas, o jogador em si fez questão de negar a informação do jornalista se mostrando revoltado pela internet. Mentiroso! Quer aparecer? Te dou essa moral também! Desparou Gabriel Barbosa em resposta a Benjamin Beck. Gabigol não deve mais jogar pelo Palmeiras, sinaliza staff do atacante. Atacante foi dado como certo no Alviverde Paulista para 2025. Mas a situação acabou tendo uma reviravolta inesperada. Reviravolta total? A novela Gabigol no Verdão vem se arrastando há algum tempo e muitos torcedores aguardam ansiosamente o desfecho da situação. O Bolave Palmeiras trouxe algumas informações sobre o caso, recentemente. Veio à tona que o atacante tem uma proposta de pré-contrato para assinar com o Alviverde Paulista para assim se tornar oficial sua chegada à barra funda no começo do ano. Que vem! Inclusive, o jornalista Benjamin Beck trouxe a informação de que o camisa 99 do Flamengo estava fechado com o Verdão. No entanto, o próprio jogador desmentiu o profissional em uma de suas redes sociais. Realmente, a novela pode estar no seu final. Porém, com um final muito diferente do que se esperava. Isso porque notícias do Palmeiras informaram que a negociação pode não estar tão definida como se imagina. Staff negou acerto. Tudo isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Wilson Pimentel, do RTI Esportes, o staff do atacante de 27 anos negou que haja um acerto com o maior campeão nacional. Em conversa com o profissional de imprensa, a equipe de Gabriel Barbosa negou com veemência uma conversa direta com o time das Alamedas. O próprio atleta também desmentiu qualquer acerto nos últimos dias. Ainda assim, a proposta feita pelo Verdão segue na mesa e há uma confiança de que ele diga sim. O RTI Esporte ainda apurou que a equipe dele está marcando uma reunião com o Flamengo para parar as arestas. Inclusive, ele ainda estaria negociando com os cariocas, o que poderia causar uma reviravolta daquelas adversários em campo. Vale salientar que Gabi será adversário do próprio clube paulista no confronto entre os dois times, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em partida que será realizada nesta quarta-feira, 31, no Maracanã. Abel Ferreira não terá Estevão lesionado. Inclusive, o Chelsea ING demonstrou preocupação por conta de suas contusões seguidas. O jovem atacante será jogador do time da Inglaterra em um futuro próximo.